Então nós temos aqui o Fitocherry em gotas e o Fitocherry em gomas. Na realidade, eu trouxe aqui duas formulações, mas dá para você trabalhar em várias outras formas diferenciadas por ser esse ativo super versátil, é o que me chamou a atenção. E o Fitocherry em gotas nada mais é que uma suspensão. Você usa como base a fitobase, que é uma base sugerida pelo próprio fornecedor, no qual a própria Floreen fornece essa base. E a dose recomendada é 20mg, independente se for gotas ou se for em pump. Que no caso aqui, da nossa formulação, que eu vou mostrar para vocês, eu vou trabalhar com esse frasco aqui. Você vê, vai muito além de uma gota, é uma quantidade bem considerável. Ele vai fazer a administração em pumps. O que tem que ficar claro no paciente, para o prescriptor, é quantas gotas ou quantos pumps vai corresponder a essa dose de 20mg. Se você for buscar a literatura do fornecedor, o fornecedor recomenda que uma dose de 20mg vai corresponder em média de 10 gotas. Porque ele recomenda o preparo de uma solução de 40mg por ml. A fitobase, com certeza eles fizeram um teste, eu fiz aqui também. 1ml vai corresponder a aproximadamente 20 gotas. E se 1ml contém 40mg, metade da dose vai corresponder 10 gotas. 20mg vai corresponder 10 gotas. Combinado? E aí E aí